Hernando e Brocador sobre a seca de gols, não estou nem dormindo, essa e outras notícias no Giro de Notícias de hoje. Salve, salve, torcida azulina, meu nome é Maíra Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar de Giro de Notícias sobre a seca de gols do Brocador e o seu incômodo, sobre Bocão apto para jogar, querendo jogar contra o CRB, sobre Confiança Sub-17 que joga hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil, além do patrocínio da Prefeitura Municipal de Aracaju ao Confiança, além da Copa do Brasil Futset que teve uma boa participação azulina. Então tudo isso você vê agora depois que você se inscrever no canal, dá like nesse vídeo, deixar seu comentário. E aí, a seca do Brocador também incomoda você? Será que está faltando chegar a bola ou o Brocador realmente não está em boa fase, já não veio na melhor dos momentos da carreira por Confiança e não vai sair muito disso? Deixe sua opinião aí para a gente seguir o nosso papo depois do vídeo. E também nunca esqueça de se inscrever no Instagram da Loja Nação Proletária, dá uma conferida lá nas promoções. A gente tem a camisa preta que está sendo lançada por esses dias, uma camisa muito bonita para você aí que está querendo voltar. A gente sabe que a Rádio Tornal dos Estádios está para chegar, então você compra um mando novo aí, está no preço maravilhoso. Então entra lá no Instagram da Loja Nação Proletária ou vai no endereço deles, que é na Galeria Espacio Novo, ou a Tenente Teóflotone, número 444. Então vamos lá, falar um pouquinho de confiança e começamos com a notícia do Globosport.com, no caso do GE.globo. Hernani Brocador fala sobre a má fase de ajuntos de gols no Confiança e incomoda muito. Abre aspas para Hernani Brocador. Eu particularmente me sinto muito incomodado com essa situação. Em todos os clubes que eu passei, eu fui feliz, ganhei, conquistei, fiz gol. E espero que aqui não seja diferente, para que eu possa fazer esse primeiro gol. E se possível, já seja na quarta, para tirarmos a equipe dessa situação. Não estamos cômodos nessa situação. Eu particularmente não estou nem dormindo. Eu quero que isso acabe o mais rápido possível, para ficarmos um pouco mais tranquilos na competição. Falou o atacante do Confiança. Espero, Hernani, que finalmente, com um esquema aí, sei lá, um milagre do Luizinho, a bola consiga chegar um pouco melhor para você, e que a gente possa ver se realmente está em uma boa fase técnica ainda, ou se realmente é um problema. Eu acho que não. Acho que você pode sim vir a ser o Hernani Brocador, se não do passado, porque realmente a idade começa a pesar, mas que seja bastante útil nessa reta final de Série B, a qual esperamos sair com alguma dignidade dela. Próxima notícia também é do GE.globo. Jonathan Bocão comenta sobre forma física e possível titularidade diante do CRB. Abre aspas para Jonathan Bocão. Todo jogador tem expectativa de jogar. Eu estou trabalhando todos os dias, e se o professor Luizinho optar por mim, eu vou estar ali para poder dar o meu máximo e ajudar a confiança. Quanto à minha forma física, eu vou recuperando aos poucos para dar continuidade e chegar lá na frente bem condicionado, afirmou o lateral. Então, todos os que me acompanham aqui sabem das minhas críticas à presença de Marcelinho na lateral. Para mim, Marcelinho é ponta e já é ponta há muito tempo. Insistir com ele na lateral é abrir uma brecha que todos os times estão aproveitando. Então, se tem uma chance, se tem um momento para dar uma chance para o Bocão, esse momento é agora, esse momento é contra o CRB, que tem um ataque muito forte e precisa, inclusive, ter um pouco mais de consistência defensiva, como até tivemos em dado momento ali nos últimos jogos. Então, que o Bocão estreie, que o Marcelinho ou fique no banco ou já vá escalado pela ponta, enfim, o Marcelinho pode ser muito útil, mas na posição que ele está sendo escalado, ele está se prejudicando e prejudicando confiança. Próxima notícia do dia, notícia do Jornal da Cidade. PNR renova convênio para repasse de R$ 200 mil aos clubes Sergipe e confiança no Jornal da Cidade. Abre artes para Iago Cruz, Iago França, presidente do Confiança. O recurso chega em boa hora, independente da divisão em que o Confiança esteja. Eu fui dirigente nas três divisões, D, C e B. E o prefeito Edivaldo sempre se colocou à disposição para ajudar os clubes de futebol da capital. Neste momento, estamos na reta final da Série B, lutando para permanecer nela. Então, agradeço ao prefeito e a todos os vereadores que se colocaram à disposição. Esse apoio é fundamental e nos ajudará muito, enfatizou. Bem, essas duas palavras do presidente Iago França, como vocês veem, ainda acreditam na permanência. Bem, o discurso deve ser esse. Quanto ao repasse de R$ 200 mil, dividindo entre os dois clubes. Ou seja, o Confiança vai receber da Prefeitura R$ 100 mil. Ou seja, o clube da Série B recebe o mesmo que um clube da Série D. Mas, enfim, Edivaldo, é uma bola de vida que Edivaldo não vai querer. Se ele dá mais com confiança, a grita seria muito grande. Quem lembra aqui do patrocínio do Balazes Card. Mas, enfim, não é o mais adequado, mas é o que tem para hoje. Que esse dinheiro seja bem aproveitado. Sinceramente, talvez não esse ano. Que guarde aí, já faça um caixa para o ano que vem. Porque esse ano, para mim, a vaca já foi para o prefeito. Mas, se o presidente acredita, vamos aí tentar ver se a fé dele dá certo de alguma forma. O final do dia, a FUT7 do Confiança, chega às quartas de final na etapa de Recife da Copa do Brasil de FUT7. A Copa do Brasil de FUT7 acontece em algumas etapas regionais, quando se classificam alguns clubes. E, então, faz a etapa nacional, onde valerá o título de campeão brasileiro de FUT7. O Confiança foi participar da etapa recifense. Ele esteve num grupo com o Esporte da Sorte e o Esporte Recife. Na sua estreia contra o Esporte da Sorte, venceu por 7x3. No segundo jogo, perdeu por 2x1. Como o Esporte tinha perdido por o Esporte da Sorte, acho que no frigir dos ovos ali, o Dragão se classificou. Se classificou para a segunda fase. Na segunda fase, ele enfrentou o Linguarudos de Pernambuco, no qual ele venceu por 4x2, passando às quartas de final. Nas quartas de final, infelizmente, foi derrotado pelo Leonel da Paraíba por 5x3. E, assim, ficou de fora da Copa do Brasil, da etapa nacional da Copa do Brasil. O Confiança precisava passar do Leonel e de mais uma fase para passar para a próxima fase. Caso o Confiança passasse pelo Leonel, ele pegaria o S.A. BetSport de Pernambuco e aí disputaria uma vaga na fase final da Copa do Brasil. Lembrando que essa fase regional não tem um campeão. O prêmio seria passar a fase final. No final das contas, se classificou o Sport Recife, que foi do grupo do Confiança, e S.A. BetSport, que seria o adversário do Confiança, caso tivesse passado pelo Leonel. E esses times estarão na fase final da Copa do Brasil de Futset. Então, boa participação. Parabéns aí à turma do Futset. Quem sabe a gente consiga aí uma brecha no calendário, fazer um convite aí para entrevistar a galera do Futset, até para a gente entender como é que funciona. Parece um misto de futebol, de salão, de futebol social, enfim. Eu não entendi nada, assisti alguns jogos, achei bem bacana, bem dinâmico. Enfim, vamos tentar aqui trazer um pouquinho, dar uma força para essa galera que está aí na garra, representando o nosso dragão. É isso, turma. Muito obrigado pela audiência, para quem chegou até aqui. Deixe seu comentário aí, o que você achou da renovação do contrato com a Prefeitura, das palavras de Brocador, das palavras de Bocão, de o Sub-17, será que consegue vencer o Palmeiras? E a Futset, gosta da ideia? Acha só uma mais dimensionista e deixa tudo nos comentários que a gente vai ler e vai seguir batendo esse papo. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!